Se você acha que pode me conquistar Que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão, você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Aceitou na mosca, baby Se acha que vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Aceitou na mosca, baby Se acha mesmo que tem de beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Se você acha que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar com esse seu corpo Acertou, acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão, você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Aceitou na mosca, baby Se acha que vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Se acha que vai ter de mão beijada o meu coração Aceitou na mosca, mozão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Peço que você entrou na minha vida Um presente por Deus que veio para mim Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você E se tiver mais lucras além dessa vida Eu quero que em todas elas você esteja aqui E eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra ti E tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra ti E tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente por Deus que veio para mim E se tiver mais lucras além dessa vida Eu quero que em todas elas você esteja aqui E eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra ti E tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra ti E tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar O amor O amor me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira com ela E eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei Ou mudei meu status Hoje tô comportado Agora só pessoa certa Pra ficar do seu lado E baby não vá E não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular E baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular O amor me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira com ela E eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei Ou mudei meu status Hoje tô comportado Agora só pessoa certa Pra ficar do seu lado E baby não vá E não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular E baby não vá Tome a senha do meu celular E não se vá Tome a senha do meu celular Tome a senha do meu celular O corpo sobre a mesa Caneta sobre a mão Sentado na protona Escrevendo uma canção É meu jeito de me expressar Não tô julgando a decisão que tu teve de me largar É amor que fala, né? Tô preocupado e logo agora que larguei essa vida de descarado O jeito é voltar Vou chamar meus amigos, pai não prega de dona O mundo vai girar, você vai repensar E vai querer voltar e eu vou te falar Cai fora, ex-muleque, eu tô num brega de dona O mundo vai girar, você vai repensar E vai querer voltar e eu vou te falar Cai fora, ex-muleque, eu tô num brega de dona O copo sobre a mesa, caneta sobre a mão Sentado na prontona, escrevendo uma canção É meu jeito de me expressar Não tô julgando a decisão que tu teve de me largar É amor que fala, né? Tô preocupado e logo agora que larguei essa vida de descarado O jeito é voltar Vou chamar meus amigos, pai não prega de dona O mundo vai girar, você vai repensar E vai querer voltar e eu vou te falar Cai fora, ex-muleque, eu tô num brega de dona O mundo vai girar, você vai repensar E vai querer voltar e eu vou te falar Cai fora, ex-muleque, eu tô num brega de dona Na, 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 na Chambora! Bora, repertório novo Ele sofreu quem fez curativo e você foi Eu tinha que ser logo eu Escolhi pra cair na armadilha Logo eu Quem te amava e não via malícia Você fez meu coração de risca E o mais que é de mel é uma crise pra você Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abraço cantado, suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais tendeu Quando se largou dele sofreu Quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu Escolhi pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar E eu só fiz a modelo aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Só fez papel de duplê Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar E eu só fiz a modelo aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Só fiz papel de duplê Vai um bráscoa de mel é uma crise pra você Chambora, vai Oh, minha delicinha, bebê Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso eu até deito Com outra pessoa Pra te esquecer E mais o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada E oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso eu até deito Com outra pessoa Pra te esquecer E mais o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada E oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que minha alma só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero é dar algo mais Se fica milu, milu, e pelo de lindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Se fica milu, milu, e merudindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que minha alma só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero é dar algo mais Se fica milu, milu, e pelo de lindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Se fica milu, milu, e merudindo E eu fico nu, fico nu, barca indo E essa é mais uma nossa, viu? Châmara! Eu preciso de você Sem você não sei viver Sua falta é demais Minha vida é um dilema Sua falta é tremenda Não consigo suportar A tristeza me sufoca Eu penso abrir a porta Mas já é tarde demais Sinto falta dos teus beijos Eu te amo de todo jeito Vem comigo, vem e fica Você é minha vozinha Nem adianta negar Do meu lado é seu lugar Eu preciso de você Sem você não sei viver Sua falta é demais Minha vida é um dilema Minha vida é um dilema Sua falta é tremenda Não consigo suportar A tristeza me sufoca Eu penso abrir a porta Mas já é tarde demais Sinto falta dos teus beijos Eu te amo de todo jeito Vem comigo, vem e fica Você é minha vozinha Você é minha vozinha Nem adianta negar Do meu lado é seu lugar Sinto falta dos teus beijos Eu te amo de todo jeito Vem comigo, vem e fica Você é minha vozinha Você é minha vozinha Nem adianta negar Do meu lado é seu lugar Chambora 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 E essa bate o meu parceiro estourado E o Vinícius A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo da boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O touro é grande Não importa, a gente chama Na canhota puxa o rabão Não importa, adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse pensado Monta aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Monta logo vai Monta logo vai O vaque cante rebolando No galope do papai O monta logo vai Monta logo vai Vai que cante rebolando No galope do papai O monta logo vai Monta logo vai Vai que cante rebolando No galope do papai O monta logo vai Monta logo vai Vai que cante rebolando No galope do papai Chama A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo da boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O tour é grande Não importa, a gente chama Na canhota puxa o rabão E torta Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse pensado Monta aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Monta logo vai Monta logo vai O vaque cante rebolando No galope do papai O monta logo vai Monta logo vai O vaque cante rebolando No galope do papai O monta logo vai Monta logo vai O vaque cante rebolando No galope do papai O monta logo vai Monta logo vai O vaque cante rebolando No galope do papai Música da minha autoria, do meu parceiro Júnior Tamo junto, moral é nóis Vou te dar outra chance, mas vai ser do meu jeito Você pensou demais e magoou meu peito Mas confesso menina, eu te amo demais Então todas essas mágoas eu vou deixar pra trás E vem ficar comigo, vamos tentar outra vez A gente se acerta, o que passou passou de vez Larga esse orgulho, o jogo virou E vem ficar comigo, tudo em nome do amor E vem ficar comigo, vamos tentar outra vez A gente se acerta, o que passou passou de vez Larga esse orgulho, o jogo virou E vem ficar comigo, tudo em nome do amor Xambora! Vou te dar outra chance, mas vai ser do meu jeito Você pensou demais e magoou meu peito Mas confesso menina, eu te amo demais Então todas essas mágoas eu vou deixar pra trás E vem ficar comigo, vamos tentar outra vez A gente se acerta, o que passou passou de vez Larga esse orgulho, o jogo virou E vem ficar comigo, tudo em nome do amor E vem ficar comigo, vamos tentar outra vez A gente se acerta, o que passou passou de vez Larga esse orgulho, o jogo virou E vem ficar comigo, tudo em nome do amor E vem ficar comigo, vamos tentar outra vez A gente se acerta, o que passou passou de vez Larga esse orgulho, o jogo virou E vem ficar comigo tudo em nome do amor O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jivão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jivão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jivão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Vaque, chora com a gente vaque